Música Bem vindos a mais um vídeo em primeiro lugar vamos ignorar tanto a minha voz como o meu aspecto porque isto tem sido umas semanas muito loucas, estou a sair todos os dias à noite para conhecer bares, discotecas conhecer a malta de Erasmus também está a ser incrível, estou-me a divertir muito acho que dá para perceber mas pronto, este vlog está pensado mais para o meu quarto aliás eu vou mudar de quarto, tenho aqui malas por todo lado, sacos e saquinhos a minha cozinha também está assim uma confusão, estou pronta para mudar basicamente o que aconteceu foi quando eu me mudei para a residência tinha pedido um quarto de castanho, pronto, como vocês estão a ver aqui há uma bila amarela, a cama também tem apontamentos em amarelo e a cozinha também pronto, e eu tinha pedido um quarto com tons de castanhos mas pá, não recebi esta chave para o quarto tranquilo, tipo, é a cor dos móveis, não importa assim tanto mas depois comecei a perceber que a orientação do quarto não é a melhor eu não tenho muita luz natural e para quem trabalha com as redes sociais e também não só, eu gosto muito da luz natural e prezo mesmo um quarto com luz e não é nós a viver em Portugal, estamos tão virtuados ao sol e para mim faz muita diferença e depois a vista que eu tenho aqui atrás, se eu abrir o store é para o quarto de outras pessoas que também estão aqui na residência então eu sentia-me um bocado observada não é que as pessoas fiquem então a ver na janela a ver o que é que outras pessoas dos quartos estão a ver também mas é assim, se eu consigo ver outras pessoas elas também conseguem a ver e como eu gosto muito de luz natural, estar sempre com o store aberto e a gravar para vocês não me sentia muito confortável então pedi para mudar e consegui vou para o quinto andar, o quarto vai ser castanho a vista já não é para residência portanto, estou pronta como vocês estão a ver para ir lá abaixo, fazer uma pequena room tour vos mostrar tudo e começar a arrumar porque assim, eu começo as aulas amanhã e preciso mesmo de começar a organizar a minha vida eu achava que em dois dias ou três comprava todas as coisas que eu precisava para a casa e que estava orientada, mas não primeira viagem só trago a minha mochila e esta aqui acabei de chegar ao quarto como vocês estão a ver a primeira coisa que eu vejo, mal eu entro é a cozinha que é assim pequenina, mas tem tudo aquilo que eu preciso vocês estão a ver, eles oferecem uma chaleira o que eu gosto muito nestes quartos é que eles têm muita arrumação mesmo, tanto em cima como em baixo pronto, aqui estou a pensar a pôr talheres, o pão, tábuas, etc pronto, depois aqui em baixo arrumar a louça depois, este armário aqui são três caixotes do lixo o que é ótimo, eles aqui fazem a separação está perfeito pronto, depois a primeira coisa que eu faço logo é ver se isto funciona se a água quente está tudo ok depois tem aqui o fogão tem duas bocas o que é perfeito eu estou sozinha, não preciso de mais e depois aqui temos um mini figurífico que ainda não fui muito usado pelo que parece depois tem um congelador também muito pequenino como vocês estão a ver portanto não há muita coisa para eu pôr aqui mas como eu estou sozinha tenho que ir vendo não é também aquilo que vou comprar das quantidades ao lado da cozinha temos então a casa de banho que eu acho que ela até é bastante grande para uma pessoa está ótimo eu aqui ponho as toalhas a aquecer ou até a secar depois temos aqui o lavatório é pequenino não tem muito apoio mas pronto esta parte aqui em cima dá para eu pôr os produtos maquilhagem etc que é ótimo pronto depois aqui em baixo eu vou arrumar o papel higiênico também não há muita arrumação pronto depois temos aqui um chuveiro que eu acho que ele ainda é bastante grande e pronto já tomava bem na outra casa de banho as casas de banho são iguais portanto ela é ótima e eu gosto muito da luz deste apartamento como vocês estão a ver tem ótima luz para gravar e eu gosto muito de luz branca prefiro 10 mil vezes então estou muito contente saindo da casa de banho tenho então aqui um bengaleiro depois como vocês estão a ver a ambília já é castanha mais arrumação estes 3 cubinhos depois aqui também estou a pensar por as malas de viagem aqui colchão depois a minha vista como vocês estão a ver agora já está tudo escuro mas pronto já é muito melhor aqui passa o comboio mas também é muito rápido portanto não há stress aliás olha até vai passar agora muito bom estão a ver ele passa tão rápido faz um bocado barulho mas sinceramente também não me incomoda assim tanto depois há sempre muito calor eles têm aqui um ótimo aquecimento aliás isto está em 24 graus eu vou baixar um bocado porque está muito calor aqui dentro depois a minha secretária bastante grande é secretária barra sala de jantar não é? porque eu não tenho aqui mais nenhuma mesa e então eu vou mais ou menos dividir quando precisar de comer ponho aqui a minha base candeeiro cadeira mais arrumação aqui em cima pronto estão a ver os móveis que eu tenho ficam muito mais giros dá um toque muito mais suave pronto e depois tenho então aqui mais prateleiras com 10 mil e quente a arrumação e depois o roupeiro para eu pendurar para eu pendurar as minhas coisas já comprei cabides estão a ver isto tem mesmo imensa arrumação eu acho que não vou mesmo usar isto tudo não é? porque eu não vou viver aqui durante um ano só mesmo durante 5 meses mas o meu quarto é lindinho pronto e agora está na hora de ir buscar o resto das malas e aqui temos já fomos buscar as coisas todas lá abaixo os meus colegas ajudaram foram muito queridinhos trazemos aqui um carrinho que eles têm aqui na residência depois das coisas todas foi muito mais fácil mas pronto disse Nina agora está uma confusão nem sei por onde começar para vos ser sincera mas olhem acho que vou começar por tirar tudo o que está aqui no carrinho e arrumar estes chacos na cozinha I guess ou então fazer a cama malta eu não sei há tanto eu que dizer para arrumar-lhe que eu não sei mesmo por onde começar a cozinha está assim ainda está desarrumada mas progressos agora vou passar à parte dos cabideos tenho ainda que pronto tirar aqui os plasticozinhos para arrumar a roupa toda e a primeira coisa agora que eu vou fazer é então tirar a roupa toda que está aqui tirar tudo das malas por em cima da cama e depois começar a entender como é que vou arrumar a roupa o que é que tenho que ir para cabide o que é que não tem pronto mas vamos lá e aqui temos a roupa toda livros e etc coisas que eu tinha dentro da mala tenho mesmo que arrumar isto agora já estou muito cansada mas a verdade é que tenho que fazer isto hoje não é? senão não tenho cama não é? onde dormir portanto vamos lá um timelapzinho a arrumar isto no roupa Música Música Updates tenho cama outra vez agora já está vazia só deixei mesmo aqui o pijama que vou usar logo e agora vou focar-me na parte da secretária especialmente nesta parte toda dos produtos de higiene cabelo, cara, maquilhagem etc tenho que abrir estas bolsinhas que estão aqui organizar as coisas e depois organizar também estas prateleiras que ainda não estão nada organizado a não ser estas partes aqui de baixo pronto, que é para isto ficar gírito e depois também eu trouxe de Lisboa estas luzes que eu já tinha visto e comprei na Amazon nasceu um máximo e que não tinha posto no meu quarto lá então trouxe portanto ainda tenho que ir ver assim um sítio giro para pôr estas luzinhas para a noite do quarto ficar com grande ambiente Música Finalmente terminei, está tudo arrumadinho finalmente sinto-me em casa com tudo organizado decoração à minha maneira estou a ver tipo plantinhas luzinhas douradas tudo no seu sítio não há nada tipo assim mega desarrumado eu estava farta eu tive quase uma semana com as coisas todas nas malas malas espalhadas aí pelo quarto e sempre que eu precisava alguma coisa andava ali tipo a mexer a mala ficava tudo desarrumado à procura das coisas e agora finalmente está tudo no seu sítio eu estou mega cansada mas sem dúvida que agora estou mesmo contente e vou dormir muito mais descansada a seguir vou ver a house kitchen mas agora tenho que ir arrumar a cozinha porque eu estive a jantar entretanto depois também não vos disse mais nada e estive a fazer videochamada com a minha família e com o Vicente pronto e há coisas que eu tenho que arrumar pronto do jantar e depois tudo que eu compro no IKEA antes de arrumar o dia ou de usar limpo sempre não é? mas a pessoa não sabe quem é que esteve a mexer naquilo onde é que não é? a louça teve e etc portanto vou arrumar no instante em geral a secretaria está mesmo fofinho tenho arrumação a mais como vocês estão a ver acabei por nem sequer usar aquilo tenho aqui livros plantinha falsa duas fotografias que o Vicente me deu aqui a minha secretária aqui tenho a parte mais de escritório não é? e pus ali os meus acessórios depois esta parte dos cabos vai ser sempre impossível deixar bonitinho não é? porque cabos é sempre uma confusão depois aqui a parte do cubo tenho que ir por fotografias nestas molduras porque ainda não tenho nada tenho que ir imprimir depois tenho aqui produtos para o cabelo perfumes aqui os cadernos depois aqui em baixo os ferros para o cabelo opa e acho que no geral está muito fofinho estou mesmo contente pronto mas agora vou-me divertir aqui a arrumar a cozinha aqui ainda tenho umas coisinhas para lavar e depois vou-me sentar à secretária a descansar vamos lá! vamos lá! tchau Legendas por TIAGO ANDERSON